Glória a Deus, aleluia, nosso pão de ar hoje é o de número 80, o título é Não Seja Ignorante. Durante séculos tem havido uma compreensão errada na igreja a respeito do orar em línguas, e não apenas entre os que não oram, mas também entre os que oram. Em primeiro lugar, existem aqueles que não fazem parte do círculo pentecostal e carismático, e que, portanto, não oram em línguas, de jeito nenhum. Eles não sabem nada a respeito do assunto, ou têm ideias erradas sobre orar em línguas, que não estão baseadas nas escrituras. E, então, existe o segundo grupo, que são aqueles que fazem parte do círculo pentecostal e carismático, mas que não têm muito conhecimento do assunto, embora orem em línguas. Esses cristãos não entendem o valor de exercitar este dom, e também não entendem o propósito de orar em línguas. Como resultado, normalmente eles não fazem uso do dom de forma apropriada, como a palavra ensina. A sua ignorância os leva a excessos e práticas que não estão em linha com a palavra. Eles vão longe demais fazendo uso de uma maneira distinta do que a palavra ensina. Nesses dois casos, a falta de entendimento a respeito da oração em línguas tem causado danos à causa de Cristo, e tem roubado de multidões bênçãos que Deus queria que eles tivessem. No mundo cristão em geral, existe uma grande variedade de ensinamentos a respeito do Espírito Santo e do orar em línguas. Mas nós precisamos examinar o que cremos à luz da palavra de Deus, não à luz da nossa experiência, e nem mesmo do que a nossa igreja local, a denominação, ensina. Também precisamos nos lembrar do que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 12.1 A respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Deus não quer que sejamos ignorantes nas coisas do Espírito, e ainda assim é real o fato de que existe muita falta de compreensão neste assunto. Mas uma coisa é, este não é um assunto para ser tratado de qualquer forma ou considerado sem importância pelo corpo de Cristo. Deus não colocou nada em sua palavra que fosse de menor importância. Ele também não fala coisas desnecessárias. E ele tem muito para falar a respeito desse assunto em sua palavra. É por isso que eu quero que façamos um estudo aprofundado a respeito do orar em línguas. Anos atrás o Senhor me falou que se nós, que temos experiência e conhecimento sobre a oração, não trouxeram essas verdades para esta geração, algumas áreas de oração e intercessão se perderão. Deus precisa de mais pessoas de oração que completarão essa obra na terra. E eu convido você a ser uma delas. E a começar a aprender mais a respeito do verdadeiro propósito e valor do orar em outras línguas. Aleluia, glórias a Deus. Este é um trecho do livro de Kenneth Hague, nosso grande pregador. Oh meu Deus, a minha oração de hoje é, meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado por mais essa mensagem. E eu creio que ela vai me aproximar um pouco mais do Senhor. E eu louvo e agradeço o Senhor por isso. Amém. Graças a Deus.